Fala galera, Guto Galamba aqui, passando pra entregar o que eu prometi, né? Explicar o que é essa treta, o que foi que aconteceu, como é que tudo isso chegou em ameaça de morte e tudo mais. De antemão, eu queria dizer que em momento algum eu quis desrespeitar alguém ou quis falar mal da marca, até porque eu não falei mal da marca. Meu único intuito com aquele vídeo, eu vou até botar o vídeo pra rodar aqui de novo pra vocês, pra vocês acompanharem melhor. Se liga como vocês se enganam e são enganados propositalmente, só com as palavras certas, nos lugares certos. Vê que sacanagem isso aqui, você para pra ver aqui, né? Whey, e você acha que é um whey protein, aí você olha o valor e faz, pô, tá barato, só que olha isso daqui. Quando você pega pra analisar, aqui tá escrito whey protein, né? 30 gramas de proteína, low fat, zero glúten, você já se enrola, porque sem glúten tá tudo certo. Aqui tem escrito pó pra o preparo de bebida, vamos na composição aqui dele. Olha isso aqui, ó, ingredientes, primeira coisa que tem, maltodestrina, carboidrato de alto índice glicêmico, pela quantidade de esculpa que você vai tomar aqui, vai ter uma carga glicêmica altíssima, ou seja, isso aqui tá mais pra hipercalórico do que pra um whey protein. Então é nessas coisas que vocês vacilam, é nessas coisas que vocês não prestam atenção, vocês acabam comprando gato por lebre e depois acham que é fruta que engorda. Aí, ó, tem nada de whey aqui. Foi mostrar que as pessoas precisam aprender a ler rótulos, pô. Você tem que saber ler rótulo do produto pra saber o que é que você tá comprando. E naquele momento, no mercado, quando eu olhei, só tinha aquela marca sendo vendida. Não tinha Max Titanium, não tinha Growth, não tinha Black School, Black não sei o quê, não tinha outra marca. Só tinha o pacote da Integral Magic. Então eu peguei o pacote. No vídeo eu falo, isso aqui é como vocês se enganam e são enganados. Porque, de fato, a propaganda em si, não só dela, mas a Max também tem produto assim, a Growth também tem produto assim, o próprio Cariani, o Gorgonoid, né? O Gorgonoid fez um vídeo falando sobre isso aqui. O próprio Cariani, eu fui citado na live do Arnold, da Growth, que eles disseram que, velho, toda marca tem um produto desse, como se fosse ok. Como assim? Eu vi a postagem do Guto Galamba, e ele fez uma postagem sobre um produto chamado NutriWay. Sim, exatamente. E aí ele virou e falou assim, olha que enganação, olha como eu quero enganar você e tudo tal. Isso aqui tem uma composição de um hipercalórico, isso aquilo, aquilo outro e tudo tal. E, na verdade, ele tem, tudo bem, tem uma diferença de tamanho de letra, mas tá escrito lá, NutriWay. Tá. Entendeu? Tá escrito lá NutriWay. Mas a maioria das marcas tem, entendeu, um produto mais ou menos isso. Se toda marca faz merda, tá tudo bem com o consumidor? E o meu papel ali foi alertar o consumidor pra tipo, meu irmão, começa a ler o rótulo pra saber o que é que tu tá comprando. E, por acaso, foi com a integral. Bom, esse meu vídeo é muito antigo. Tem mais de um ano que eu postei esse vídeo já, e, por acaso, eu repostei ele agora. Só que eu tinha conhecido o Felipe no Fight Music Show do meu amigo Mamá, o Felipe Bragança. Que, meu irmão, cara, gente boa pra caralho. Me tratou super bem, tirei foto com o atleta dele que tava lá e tudo certo até aí. Depois desse evento do Fight Music Show, que o Popó quebrou o bambam lá, eu postei esse vídeo de novo. Como eu faço sempre, eu sempre reposto os vídeos antigos meus, porque sempre tem muito seguidor novo chegando. Só nesse último mês eu ganhei mais de 300 mil seguidores. Então sempre tem muita gente nova e eu uso postagens antigas pra renovar o meu perfil também. Pois bem, quando eu fiz essa postagem, o Felipe Bragança, dono, CEO da Integral Médica, pegou o meu telefone com o Mamá, veio falar comigo no WhatsApp, muito tranquilo e muito boa. Tipo, meu irmão, quer me ferrar? É kkk, não sei o quê. Eu disse, pô, irmão, não, tanto é que eu não falei mal da marca, tanto é que eu falo que eu uso a marca. Eu gosto do Whey Protein da Integral e eu sou consumidor da creatina e do Whey Protein da Integral Médica, porque eu gosto do sabor. Inclusive tem um pote ali pra mim, tem um pote ali, depois eu mostro pra vocês. Dito isso, ele falou, pô, e como é que eu vou te responder, velho? Eu falei, não, responde lá, velho, vamos fazer uma zoeira na internet. Vamos fazer uma zoeira na internet. E o Felipe foi lá e fez aquela postagem, falando, tô aqui em Ohio, sorte dele que eu tô em Ohio, não sei o quê. E até aí, pra mim, tava muito de boa. Você viu algum erro na embalagem? Você não consegue ler o nuto e vai no colista. Deve estar com problema de lista. Só que o Felipe Bragança, o CEO da Integral Médica, ele tem um escarrapatozinho, né, metido a cachorro brabo, que vieram tomar as dores dele, sem saber que ele já tinha falado comigo. Então o tal de Braguinha aí e o tal de Dairone, vocês dois, meus amigos, eu vou caçar vocês dois no inferno. Eu vou fazer BO na polícia, aliás, já foi feito. E eu vou abrir processo contra os dois, por ameaça de morte, que eu tenho print de tudo que vocês mandaram pra mim. A Integral Médica e o Felipe Bragança não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver, pelo contrário. O cara foi muito gente boa comigo desde o momento que me conheceu. Eu sou cliente da Integral e vou continuar sendo, não tenho problema nenhum com isso. Mas vocês dois, meus amiguinhos, vocês têm que aprender a comprar briga de vocês. E se for comprar briga dos outros, tem que ser uma briga que tu possa ganhar, irmão. Tá pensando o quê? Que a internet é terra sem leia? Que pode chegar aqui e fazer o que quiser? Não pode, não vai e eu não vou deixar isso barato. Em relação a mim e a minha relação com a Integral, por mim continua tudo igual. Vou continuar sendo cliente, vou continuar consumindo produtos. E aqui ainda fica uma dica. Felipe Bragança, que não tem nada a ver com esse Braguinha. Filipão, você é um cara muito gente boa, sempre me tratou muito bem. Gosto da sua marca, gosto da sua empresa. Se quiser fazer alguma coisa junto, irmão, pode me chamar no WhatsApp. Que eu tô aberto pra que a gente possa de verdade usar essa treta que houve pra crescer. Mas sem se deixar levar por essa galerinha metida a cavalo do cão. Então esse recado que eu queria dar, eu não tenho nada contra a Integral, nada contra o Felipe Bragança. Agora esses dois que eu citei, papai. Pode esperar que o bicho vai pegar.